e o louco aí olha aqui que eu tô fazendo visão configuração aqui na máquina para mim poder com suporte aqui ó eu vou colocar um suporte aqui ó o b o foi só que a minha fita dupla face braba que eu tenho aqui para me colar esse bagulho sumiu mas aqui vai ser o seguinte ó aí aqui ó eu vou vestir esse negócio aqui deixa eu ver ele se dá pra me passar isso aqui deixa eu ver a altura aqui vai dar pra me passar pra gente mostrar aí eu vou vestir essa colinha lá sentiu aí veste a sacolinha pinta será que vai ficar filé